Boa tarde a todos, vamos ficar distantes, não vamos abraçar, não vamos apertar a mão, todo mundo de máscara, essa é a pedida, a pedida do nosso presidente, a pedida daqueles que preservam a saúde. Vocês estão dando a demonstração hoje aqui da força da democracia. O presidente Bolsonaro foi à televisão, ter ido às ruas, pedir para que nós nos manifestemos a favor da democracia. Ele foi eleito, ele tomou a cadeia assim ilegalmente, agora o Congresso Nacional e até mais a sendaia também. Preciso mostrar que a democracia é a representatividade da vontade do povo. Eu fiquei abismado de ouvir esse presidente da Câmara dos Deputados dizer que o Congresso Nacional não tem que estar ouvindo o povo. É claro que tem que ouvir o povo, é da força do povo que repousa a vontade, repousa a força da democracia. Por favor, muito obrigado a todos os nossos políticos aqui presentes, por garantir a nossa segurança. Muito obrigado a cada um de vocês e no domingo à tarde, no dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro e também o dia do Índio, nós estamos aqui para demonstrar essa nossa vontade.